Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Vamos lá aqui ver o que eu ganhei. Ok. Bom, bacana. Entrar no grupo. Beleza. Deixa eu ver se tá no Discord. Vamos aguardar se o amigo vai querer jogar mesmo ou não. A única coisa que tá me irritando, que me irrita um pouco, é esse barulhinho do microfone. Não sei porquê. E aí, JJ, obrigada pela moitinha, pelo luckzinho. Quem puder seguir esse cara, dá uma força lá pra ele também, agradecer demais. Gê? 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 Tchau. Ah, dá pra ouvir, né? Pra ver que vai ficar meio ruim a voz. E aí, beleza? Beleza? Só deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume. Que tá meio baixo pra mim. Fala aí. Ah, agora tá melhor. O Lucas não tem... ...scode? Não. Aqui o Lucas não tem um pouco. Se quiser ir pelo jogo, coloca aqui. Aqui o meu atalho não é mutado. Tá. Eu acho que dá pra ir a gente tomar. Por favor. Beleza então. Aham. Aí como foi o ano novo. O... É o ano novo. É tipo... É tipo, eu não escuto ele. Porque ele não... Como ele não tá no Discord. A gente não vai conseguir ouvir ele. Ah, é. É porque eu ouço... Ouço pelos dois, né? Tipo, eu tô pelo Discord e pelo grupo. Ah... É que se eu... Ah, eu tô colocado pelo jogo aqui. Só pra ouvir o Lucas. Só pra ouvir o Lucas. Beleza. Então... Grupo. Peraí, eu vou entrar no grupo aqui. Peraí, eu vou entrar no grupo aqui. Peraí, tão me ouvindo? Eita. Peraí que teve uma canquizinha aqui. Uuuuh... Sem ser... Sem ser o... O solo, hein. Obrigada pela canquizinha, zumbi. É... Escolha o lugar aí, tá, gente? Escolha aí. Eu tô tentando... Descidencial, Renato. Tentando aqui dos zumbos. Por tal errado. Piscicletário. Piscicletário é da hora. Vamos lá, vamos lá, então. E aí, Nili. Malinfluente. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. Aonde? Ah, o Renato tá falando. Eu consigo... Descidencial, Renato. Já escolhi o lugar? Beleza. E aí, Lucas. Beleza? Eu tô vendo o Renato. Beleza, e você, Renato? Que boa. Não, pra quem não me conhece, sou Redianos. Obrigado pelo falo, tá? Mindfulness, Nili. Pra quem não me conhece, sou Redianos. Faço lives de Fortnite, Rocket League, Hogwarts Legacy. Vou tentar fazer culturalmente outros jogos. Sejam muito bem-vindos. Espero que você escuta a live aí. E obrigado, zumbi, pela canquizinha. Quem puder, obviamente. Seguir o zumbizinho. A gente pula pra caraca. Eu queria atirar uma marcadora. Acabei marcando várias vezes. Eu já vou cair aqui em cima da tirada, hein? Eita. Alguém já tá indo no meio dos caras lá. É, eu não sei. Já gastou 10 horas assistindo eu aí, mano. Eita, tô puxando a fama aqui, droga. Fama podre. Fama podre. Fala aí, Renato. Droga. Dora já. Viu, Redi? Era aquilo mesmo. É, mano. Era aquilo mesmo mesmo. Achei que a gente seguia. Imagina a má influência. Acontece. Tem mais vezes, acho que tô seguindo alguém e não tô seguindo ainda. Super normal. Tá. Os caras vêm por fora, beleza. Ó, tá me seguindo há 16 dias. Um mês, há 16 dias. Caraca. Basicamente todo período que eu comecei a fazer live. Aí sim, gente. Ah, me seguindo. Deixa o começo, mano. Ai, caramba. A gente tá no lugar do Tigre ou do outro lá? É porque eu fui assilando com tu, mas a KC sim. Ah, tá sem escada. Não, até hoje eu não saberia. Ah, saberia sim. Vamos ver se é dramático acima de mim, não. Vamos ver. Se é dramático, mano. Não é fácil. Acabar a bola agora. Quem quiser pegar essa dai eu vou abrir o baú lá em baixo Opa O que? Gente ou o bot? Ah não, bota, bota Eu peguei, eu chudei Ah, eu vi que a gente tá cheio Eu tô cheio, tá cheio Oh meu deus, como que... Oh, só vim por aqui, tá gente, nessa porta depois Vai querer esses... Essa... Não, não, não Os zumbis, você sabe que no primeiro live Foi só pra testar os decócios, né O pessoal que foi descobrindo Oh, tem o decócio roxo aqui A gente quer a entrada, né? Não precisa Oh, tem uma SMG azul aqui, se alguém quiser Aham, tá bom Beleza É que o AKC chegou no primeiro dia Ele viu Você ia fazer os testes Pra ver se funcionava as coisas É prática, não É de pé, né? Aí depois eu ia anunciar Só que aí o AKC viu e já começou a falar pro povo Ah, é aqui Aí é mesmo, é mesmo Vocês acharam o caminho? Aqui ó Aqui ó É de novo, vou dormir Vou roncar aqui, mas vou deixar de like Beleza zumbi Novamente obrigado aí pela canquizinha Tenha um bom soninho, um ótimo ano pra nós aí Dá um shout-out em você aqui também Tchau Tchau E dez Manda outro Vou beber a guiaguinha Que o AKC comprou Ó, tem reto de precisão aqui hein galera azul Galera azul ou rico? Ah Eu tô assim Que cor que é? Tem um roxo comigo se alguém quiser também Ah Galera azul Ah É Hum Não, cara Essa aqui mais Pera essa Comprar mira aqui Ah que é pra ter bala? Tem coisa de bala aqui Hum Mira Beleza Acho que tá Vamos ter que começar a subir daqui a pouco Ah não, acho que tava fechando Eu preciso de um rifle de assalto Ah, esse aqui já tomei Pisto de ouro Tô cobrando o ouro Nossa, essa quebrou Acho que é tão estranho esse tapete Ah, se você quebrar ele dá ouro Eu não sabia disso não Dá pra quebrar os ouro aí Virar As barrinhas Ah Não sabe de fogo Viu foda É bom porque você já compra as coisas aqui do lado É Vocês pegaram a madurada do chefão, né? Sim Beleza Isso aqui gente É o melhor Isso aí ele dá tipo um poderzinho, só que se aparece no mapa Ah, não gosto Sabe quando tem aquele ciclo dourado, amarelo no mapa? Sim, sim, sim Tipo é bom, mas ao mesmo tempo tem um contra, né? É Ó, pra quem quer participar do Pokémon aí Primeira vez, colocar a exclamação Pokestart Depois, pra pegar os Pokémon, só colocar a exclamação Pokécat, é Red Ball, Ultra Ball É legal É legalzinho É legalzinho Vocês já desceram, gente? Eu já des... É tô aqui no... Tão aqui fora já Jardim aqui Beleza É que tá fechando É que a gente tá penduladinho Literalmente Opa, tem um baú aqui Tem um baú aqui Tem um baú aqui em cima Ai Ai O barulho, não tinha porta pra destruir Tem um carro Ok Acho que não tem mais nada aqui Vai ter duas armas iguais, não sei porque É Nossa, eu não tinha um baú Comigo E Onde tem um baú aqui em cima? Não sei É Eu 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 E aí o cara falou, não, mano, foi mal, foi aí, eu subi na minha frente, não, não tô me dando, tá bom, caralho, tá mais ou menos longe, é uma maneira de provocar, a nossa vez que o carro era dois lugares também. Ó, tem tiro aqui pra frente, hein, meu, 240. É, tô vendo aquele castelo lá. Vai querer ir lá? Vamos observar, como que está a situação. Vou parar um pouco antes, senão eles vão ouvir a gente. Tá. Nossa, muito tiro, 280, 270. Tenta. É, tem um negócio de suprimento aqui perto também, viu. É lá na estação de trem. Será que eu tiver bala de sniper? Eu tenho uma sniper, só que só tá com três balas. Ó, tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo, mano. Batei. Caralho. Ah, deu bem. Derrubei mais um. Boa, boa. No trem tava tendo briga também. Ouvi o Stine no trem. Tem um cara ca... aí. Boa. Opa. Boa. Boa. Só finalizei. Tem mais tiro daqui perto também, viu. Deve ser o resto dele. Tem, tá lá dentro, provavelmente. Ah, tão atirando no boss. Tem um boss lá dentro. Quer ir lá? Ó, tô vendo pegar ele. Eles tão aqui, ó. Peguei a RA do cara. Ó, eles tão aqui. Ó, eles tão aqui. Tem uma. Cata de sniper. Caraca, mano. Cata de sniper. Aí em cima, ó. Em cima de você, tá, Lucas. É só passar. Não precisa apertar nada, né? Vou pegar o cartão. Ai, que catuxo. Ah, já é. Sai. É que tem um sniper. Bem aonde tá o Lucas, mais ou menos. Eu fui pegar o cartão. Nossa, a esquerda aí, ó. Ah, a esquerda não enxergou. Cara, montou nós três, mano. Foi só falar. Nossa, a esquerda. Não teve como. Ah, mais uma, né? Essa não valeu. Caraca. Ah, essa aí foi osso. Que beleza. A única coisa que eu tô achando muito estranho, tá demorando muito pra chamar uma nova partida. Ah, como sempre. Não, nos últimos tempos tá demorando muito mais. Eu tava com uma RA vezes, aí a gente matou os caras e peguei a RA Azul dele. Caraca, a chefe tá aqui na situação de 30. Tem uma crise morta pela tempestade. Ah, os caras tão enfrentando mesmo ela na tempestade, meu. É que ela tá morrendo. Ah, mesmo assim, né? Até você chegar no baú dela. Pegar as coisas. É. Como pensa. Ela tá pegando fogo, vai morrer pegando fogo. Bem feito. É assim que a gente começa o segundo ano. Com ódio, os carinhas que mataram a gente. Ajeita aí. Ah, ficou da hora só a roupinha desse cara. E você já entrou aí no canto? Batei na nota do mental compasso. Não cuidei na nota. Ô gente, pra que que serve as estrelinhas que você vai ganhando? Duas baterias. Você tá mais acelerado, tem mais ritmo lento. Não, o que que é o... Pra que que serve as estrelinhas que você vai ganhando? Você resgata as coisas no passo. No passo de batalha. Beleza. Ai... Na neve? Eu gosto de cair aqui também, na... Então bora. É... Nessa ponte aí tem... Uns baús. É que quando eu jogo o solo, aí é de boa. Agora em 3, não sei se é bem útil o suficiente. Se pedir, eu acho que vai. Tem cara caindo aqui comigo, dois caras. Com certeza vai caí aqui. Mas tá indo pra outro lugar, eu acho. É nessa casa que vocês caem? É na casa ou na ponte, eu vou cair na ponte aqui. Eu vou cair na ponte aqui. Quem tá aqui comigo? Eu. Não, foi eu. Eu vou cair na ponte. Eu vou pegar aqui, ó. Peguei uma sabedoria roxa. Beleza. Vou descendo aí pra casa. Vou pegar o baúzinho que vai de fora. Só que essa casa aqui não tem nada de bom. Nossa, essa casinha aqui foi péssima. Ah, vocês já pegaram o baúzinho aqui. Bora. Só uma arma verde. Bala. É, aqui não achei muita coisa. Querem ir no trem? Bora. Não sei se vai dar tempo. Trem é lá em cima. Tem que subir aqui, ó. Tem o cordão aqui. Tá vindo já? Mais ou menos, tá vindo. Acho que tá tendo tiro lá atrás. É, aqui também. Pra cá também não teve tiro. Vindo! Ó, tem um... Só que é melhor sair daqui e ficar mais na frente. É, eu tô vindo pra estação, ó. Exatamente onde tá o Lucas. Opa, tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. Tô vendo. Ai, caralho. Tô vendo. Ó, tem gente ali, hein. É, tem gente ali. Pega a cobertura aí, galera. O ruim é que eu tô toda... Eu tô arrumando que eu tô sem arma. Aqui, ó. O cara tá descendo aqui, ó. Tem um que tá descendo aqui na direita. É. Não dá pra eu chegar perto... Ih, cacete, caí. Derrubei um. Tá perdendo. Cuidado na sua frente. Derrubei outro. Boa. 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 Tem outro vindo aqui também. Boa. O trem tá chegando. Tem uma... Doze... Coisas aqui. Alguém vai pegar. Gente, o trem tá passando, tá? Literalmente. Ah, acho que nem vamos no trem, não. Vai não? É que depois a gente pega o... O carrinho e vai. Ó, tem presente aqui, galera. Ó. Eu vou lançar uma casinha pequenininha aqui do lado. Eu vou pegar essa... Só ou essa? Pode pegar. Não, pode pegar. Caraca, contou uns três, mano. Ó, só precisa ter que dar escudo também quando você achar. Ah, é? Uhum. Eu tô com escudo quase cheio. Ah, eu vou trocar minha RA que eu gosto mais dessa aqui que tá no chão. É... Quer falar? Vai falar uma bagulha? Ok. Ah, o trem tava vindo, aí a galinha passa no meio e ele atropelou a galinha. Nossa. Já pensou sem ele atropelar a galinha? Ele atropela. Atropela? Que da hora. Só que ela voa, né? Ah, então não é da hora. Beleza. Vou organizar aqui minhas coisas. Alguém tá levando mini escudo? Tem três mini escudos aqui. Eu posso levar, eu acho. Ó, tem isso aqui se alguém quiser. Puxa, puxa. Eu peguei, puxa, puxa. Ó, gente, vocês sabem que tem um barril aqui que dá escudo, né? Aham. Ah, que eu deixei pra trás porque já tava cheio. É, vem cá, Arthur. Que aí a gente quebra junto. Que aí a gente completa nós dois. Mas é ruim que eu só tenho uma galinha, né? Sei o quê? Eu saltei. Você não viu não que eu tava com a galinha, não, amor? Não. Você não viu? Ó, mano, eu passei voando, mano. Ela voa, sabia? Você pega ela? Não, não sabia não. Você sabe não pra galinha. Aqui, ó. Cadê você? Tá aqui, tá aqui embaixo de você. Tá aqui embaixo de você. Nossa. Dá pra jogar ela também, ó. Ó, vou jogar pra você. Como que pega? Como que pega? Ah, é... No teclado é F. Eu não sei qual que é. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma galinha. É, o botão da picareta. É, o triângulo. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui com galinha. O cara tá correndo atrás da galinha até agora. Não conseguiu não? Aquela azul alacore. A gente vai aí. A gente vai pra onde? Tô com a tiros aqui perto, galera. Beleza. Tá tendo tiro na... Nossa, eles estão tudo aqui, ó. Que é de carro? É, mas pra mim tá longe. Não tem arma pra longe, não. Vai, Henrique. É, pra mim tá ruim. Errei, errei, errei. Eu tenho arma pra longe, mas eu errei. A câmera é a gente pegar eles por cima, viu? Peraí, 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 peraí. Vai, vai, vai. Cadê o Renato? O Renato vem, não? Tô aqui, tô escutando. Mas você vem? Tô indo aí. Aonde que a gente vai então? Bora. Tá por cima? Tá por cima. Caraca, a moto aqui tá osso. É, ouve. Para aqui, para aqui, para aqui. Ó, eles estavam nessa casa aqui, ó. É, tinha até remoto aqui, ó. Alguma coisa aqui, ó. Tem um lançador dourado. Ah, tá vendo aqui, ó. Tá no telhado. Tá no telhado. Ó, tem um aqui, ó. Olá, Neyzinho. Tudo bom? Como que você tá? Tudo bom? Tudo na paz. É, tem Snipe, ó. É, tem Snipe, ó. Que é de carro pra você mesmo. A gente vai se ferrar, porque eu não tenho arma pra longe, não. Não, então. De carro, de carro. A gente cai lá e destrói tudo. Vai. Ah, pensei que ferro. Eita, foi bom. Então, motorista, você geralmente não bate nas coisas, tá? Ah. Feliz ano novo. De bom. Melhor pra gente entre 54. Não, quero entrar na janela. Fiquem aí, fiquem aí. Nossa, é o Slade, velho. Ah. Tem o Snipe, mano. O Snipe tá ferrando. O Snipe tá no telhado. Tem mais dois aqui embaixo. Tirei ele do telhado. Eu tirei o maior dano dos dois. Só que o Snipe é meu. Tem os caras recuperando vida. Feliz ano novo. Que 2024 seja muito melhor que esse ano aí. Tenho muita alegria. Enconcertado. Vem. Contro na paz. Boa, boa. Tirar, tá bem, tá bem. Ixi, pacífico. Matou. O cara se matou. Louco, louco. Tá bom então, né? Tá bom. Vai tá correndo por aí. Matar os dois aí. Tem mais gente enfrentando os caras. Tem mais gente, tem mais gente. É, se quiser pegar o Kassami. A banda também é só. Ih, atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás. Tá na moita aí. Tá na moita. Os danos aqui, velho. Um... Ah, nós aí não. Nós aí? Ah é não o... O... O Deadpool, Deadpool. Ah. Ele é parecido com Deadpool, ele usa máscara ou alguma coisa? Ah... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, que isso? Exatamente, caraca Exatamente A gente vai ficar entre os 4 melhores, pelo menos Caraca, eu não estou tudo Não preciso pegar o carro não Vamos mudar a nota com o compasso Eu queria tocar com a bateria Ah, como é que isso faz? Ah, mudou tanto o compasso assim Compasso 200 Ah, ficou legal agora Não sei como eu estou carregando Onde? Ok Bem aqui, mas aqui é bom cair na estação Porque dá para comprar escudo Só que na estação aí tem o chefão, né? Tomar cuidado Não, na estação não Então simbora Naquela torre lá tem o chefão Por isso que eu gosto de cair na estação primeiro para comprar escudo Só que a gente tem que fazer uma estratégia de deixar alguém atacar primeiro o chefão E a gente caçar só depois, quase finalzinho dele, para a gente pegar as coisas do cara É, eu vou cair nessa casa Ah, eu vou cair nessa casa Ah, o roxo na aqui que ficou o chefão É Eu vou cair nessa casinha aqui Eu não vou chegar lá a tempo não Ah, tem um cara que caiu no roxo Dá para cair um monte de gente por aí, hein, gente Já to meio... Não, com vocês ainda não Tá, tá, eu vou cair aqui comigo Ah, já to batalhando no chefão Ah, aqui não tem nada de bom Opa, tá, tem um escudinho por aí Cara, tá dando muito tiro mesmo lá fora Ah, tá dando muito tiro mesmo lá fora Ó, tu tá atacando o chefe lá, tô indo pra estação de trem. Mano, só peguei 12 até agora, tenho 3 12, achei mais uma 12. Eu tô com uma azul pelo menos, tem aí, tem 12 aí, eu vou pegar, tem 12 aqui. Se bem que tem uma arma aqui. Alguém quer escudo? Eu preciso de um escudo de 50 se quiser. Ah, só deixou comprar 2. Tem gente aqui? Eu vou pôr aqui ó. Tá de escudo, cuidando. Desmaiou já? Não. Tô desmaiando, já, já. Ó o poderco de neve. Tem que acertar ele. Caraca, cada um deu um tiro mano. É um em cima, um na frente e outro lado. É um cara... Mordeu. Não tem nem escudo. Vou pegar esse escudo dele que eu gosto. Pode pegar. Onde que compra o escudo falando nisso, gente? Aqui ó. Será que eles mataram o chefão? Acho que... acho que mataram. Não tem nada. Ó, tem vidinho aqui ó, kit médico. Não dá pra... Ah, médico? Eu vou pegar... Eu, né? 41 de vidinho. Usa lá o título. Eu comprei um. Um de vocês pegaram alguma coisa aqui da poderzinho? Não. Não, não. Começa. Então tem alguém perto da gente que tem esse poderzinho, tá? No mapa. Eu peguei a coroa. Não, coroa acho que não tem problema, é moedinha. Ah, cara. Medalhão. Aqui o medalhão eu mostro onde você tá. Ó, tem carro passando aqui perto ó. É, tem alguém de medalhão aqui perto. Cuidado, os caras desceram, hein. Ih, tem alguém andando por aqui, hein. Tá aqui ó. Eu tirei lá. Ó, ele... Ele correu, ele correu. Correu? É, caramba. Ficou perto. Cadê, cadê, cadê? Vamos sujar. Mas é um só, aparentemente. Quer catar o cara lá? Eu tô indo atrás dele aqui. O cara pulou, fugiu. Ah, ele fugiu pelo... 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 Pelo boeiro. Hum... Pode seguir. Eu vou aí, né? Se quiser. Tem que achar onde tá o outro. É... Ah, então ele foi pra aí onde tá o Lucas. Se ele pegou... Tem aqui o... É não, mas na verdade ele pegou o boeiro comigo aqui. Ele tava comigo. Então é que ele pegou o boeiro perto da estação e cai aí. Não, ele não pegou não. Ele pegou o boeiro que tá aqui. Onde eu tô? Ah... Só peguei esse aí. Ele deve sair lá dentro do... Eu acho que vai sair aonde tava o... Peguei, peguei. Tava não. Ele deve estar nessa casa também. Caraca. Simbora. Ele deve ter saído, né? É. É, ele fugiu, né? Mas acho que aqui tem uma máquina já tá pra comprar escudo também. Tem. Em algum lugar aqui. Você não comprou escudo, Arthur? Acabou lá... Ó, pega aqui então. Eu tinha comprado dois. Ó. Eu tinha comprado dois, aí a gente tretou e acabou meu escudo. Aí o Lucas comprou dois. Ah, entendi. Eu nem comprei. Não comprou não? Não, quando eu fui comprar não dava pra comprar também. Isso. Caraca. Mas eu só usei dois. Essas que passaram lá depois. Ou antes. Só pra vocês saberem. Tô com armas muito ruins, tá? É. É. Eu nem tô com armas muito boas também não. Querem lá pegar a chefona? Pra ver se tu consegue pegar armas boas? Ó, tem tiro lá no 240 de novo. É, eu acho melhor ir lá na chefona. Por quê? Porque lá tem pelo menos aquela abancada de melhoria. Uhum. É. O cara não deve ter usado tudo ali, né? Eu acho. Não sei. É. Estava atirando nela. Ó, tem tiro por aqui. Não, ela já deve ter morrido porque... Opa. Esse carro. Cuidado com a câmera ali pegando o botão. Boa. 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 Ah, o Renato. Nas câmeras. Entendeu? Cala. 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 Ó, iniciando alguém. Tem alguém revivendo. É. Ó, tem coisa aqui. Tem um baú perto de mim. Nada bonito isso. Tiro. Trem passando aqui do lado. Só que o dela eu não sei onde fica o baú. Tá aqui, ó. É. Ah, eu tô aqui já. É. Naquela escada espiral lá, você pula bem no meio. Ah, tá. Pra baixo. Ah, é verdade. Ah, que saco. Não dá pra... Ah, tem um sniper, é verdade. Deixar algumas armas dessas daqui. Vou pra trás. Então, tem uma azul aqui. Você deixou aqui. Mais um sniper. Ah, uma 12. Pelo menos a gente já melhora um pouco. É. Ó, tem essa daqui. Nossa. Mais um sniper. É, eu tô com uma já. Terem que pegar. Acho que eu levo esse negócio aqui. Esqueci. De um sniper. É. Eu tô pegando uma graninha aqui. Beleza. Vai levar essa verde aqui? Não, não. Não. Não quero parar de fugir. Ah. Simbora então. É. Não. Não. Vou cosmelhar, mas prometo tem umas armas. Tem uns budinhos. Boa Boa Bora Bora Ah eu to cheio Ah ta Tem algum baú aqui em cima Ó tem mais um pitmax aqui Então leva Tem um aqui já Ó tem um carrinho Ó tem uma fanta aqui Não vou começar Tem nada aqui Tem uma fruta que faz pular mais alto É então ela faz escudo também A da vidinha e escudo e deixa sair pulando mais alto em alguns segundos Isso Caraca Você tem uma lixa mano Tem um carrinho que dá pra gente ajudar qualquer coisa Ok Eu quero subir Ah tem carro aqui É um carro bem forte a gente também É Por enquanto eu tenho arma a distância tá gente Eu tenho um sniper aqui Ah eu tenho uma aqui Uma mira boa Uma mira média aqui Mas não é sniper Alguém quer uma pistola azul? Um roxo? É eu posso levar a pistola roxo Ah Ah se ninguém for pegar eu pego Tem muita arma repetida aqui Ah se quiser pegar Opa Opa na gente na gente Eu pego bem 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 Morreu Beleza Os dois morreram então o terceiro já tinha morrido Tem alguma coisa boa lá não né Deixa que eu veja Só que não tem Tem uma arma azul Opa Que susto Ah que susto É essa ai é uma arma azul Deixa que eu vejo, de repente fica uma pessoa na frente. Ó, tem quatro frutinhas que dão tudo. Sai, te ganho. Corre mais rápido, te ganho. Eu quero minha arma de volta. Cadê minha arma? Opa, deixa eu levar essa aqui. Tem um kit magic pra cada um, hein. Alguém vai levar esses fogumelos aqui? Ó, tem alguém vindo... Não, porque dá muito pouco pra levar isso daqui. Dá 5 fogumelos, tá? Calma, 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 calma. Ata a snipe atrás. Droga, ele me derrubou. Atrás do carro o cara tá de sniper, tá? Tá. Tem um pulando atrás da árvore aí. Matei um. Tá, o de carro que morreu. Cadê o outro? O outro tá enfrentando o Atu. Tá aqui, tá fugindo. Ele tá indo pro carro. Ele foi pro carro. Boa. Boa. Me revive primeiro que eu tô morrendo, tá? Tô aqui no cantinho. Cadê você? Ah, os dois estão caídos. Aham. Eu vou ficar com aqueles fogumelos lá que dão um pouco o escudo porque falta pouco pra mim. Sim. Beleza. Você tem kit médico aí, né Renato? Tenho. Tem pro Arthur também, né? Só a sua. Pega um aqui. Valeu. Tem coisa boa lá no... No loot do cara? Tem, mas... Pelo menos eu peguei uma S&G dourada lá. Ou... Aí tem umas coisas foxas também. Tem mais... Só não pega o medalhão. É, pega o arpão roxo. Opa, tem mais o kit médico. Carpa um roxo. Tá. Eu vou pegar esse sniper aqui só pra ver a mira dela. Não gostei. Prefiro a minha azul. Alguém leva esse sniper roxo. Eu vou levar. Isso eu vou trocar. Alguém vai levar a roxa aí, hein? Você quer levar a roxa aqui? Não, não. Pode pegar, pode pegar. Deixa eu só... Deixa eu ver essa aqui. Tá. Não, prefiro a minha. Tem uma S&G azul também. Alguém quer uma pistola roxa? Ou eu vou levar uma 12 na mão? É, eu também não vou levar a pistola roxa agora não. Aquela roxinha. É, não. É que eu tô com uma 12 azul que tá me ajudando. Beleza. Boa. É... O ciclo vai fechar bem aqui. Será que... Será que... Eu tenho arpão também, viu? Boa. Aqui não tem a lojinha pra comprar escudo, né? Será que ainda tem? Não, é... É então, mas... É... Já esgotou, né? Ou era a outra plate que a gente tava... Aqui. Acabou o estoque. É, então. Achei que algum tempo eu recarregava. Não. Não. Ei, Optimus. O que você tá, mano? Tudo bem? Tudo bom? Sabe pelo luckzinho. Ok. Achei um baú. Ó, tem um carro aqui, tragado. Que seja bom esse baú. Ahn... Tem uma arma... Azul com batente de ferro. CMG Hyper. Pode, pode. Eu tô de boa de arma. Ahn... Ahn... A gente vai agora, galera. Nossa, mas eu tô num lugar muito alto. Não sei como que eu vou descer. Mais pra cá... Já que vai fechar não aberto. Não sei. Tá. Ahn... Mano, como que eu deixo isso aqui agora? Caraca. Eu quero passar por um bagulho de carro, velho. O que você quer fazer aqui? Eu queria... Fazer um bagulho de média 7. Tá. Houve tiro na O, mais ou menos, hein? Eu tô indo por cima das casas aqui. Opa, tem cara aqui chegando, gente. Tem cara aí? É. Ahn... Eu vou com... Engajar. Boa, boa. Eu sou que era escudo. Não. Não. Nossa, tem... Tem cara chegando, mano. Tem um esquadrão inteiro chegando pra cima dos caras daqui. É só um esquadrão, só lá. Esquadrão... É, são dois trios. Eles vão batalhar, provavelmente. A gente precisa ir pra frente, né? Ah, não dá. Minha mira não chega. Que sacanagem. Tem que descer. É, vem pelo morro aqui, ó. A minha mira chega. O problema é a tempestade. Ó, eles mataram. Tem um aqui atrás do arbusto. Ó, tem atrás da árvore. Tem quatro caras ainda. Eu vei um. Eu vei. Tem um arbusto aqui, ó. Tem um sniper azul, quem quiser. É, eu já tenho um sniper. Ó, aqui ó. Opa, tem um cara aqui perto de mim. Tem um cara pulando aqui em mim. Tô indo, né? Tô vendo? Tô indo aí também. Opa, caiu o cara aqui, ó. Tem um cara lá do outro lado. Tem um cara lá do outro lado. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Ó, onde ele tá exatamente? Ele tá aqui, ó. Ah. Tá reiniciando, tá reiniciando. Tá tentando reiniciar. Reiniciou, safado, mano. Pegou o carro. Me defendeu da mãe. Ó, o cara pegou o carro. Ó, o cara pegou o carro. Vai, passa aqui na frente. Vai, passa aqui na frente. Tem que quebrar o carro que ele morre na despertar. Acertei o pneu. Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê, cadê? 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 Aqui ó. Ó, ele saiu do carrinho. Tá em cima da pedra. Atrás da pedra. Boa. Pega ai gente, pega ai Vamos dar essa bala aqui Cuidado que tem dois atrás da gente Mais ou menos no O292 Tem dois caras de Poderzinho É bom a gente ir, porque vai fechar lá Caraca, tem nove e meio ainda Ah, são três e três Vamos dar a volta por aqui Ó, tiro no O Boa Ó, cara no Hill, cara no Hill Dois caras no Hill Não tá pulando pra cá, toma cuidado Mataram Ó, tem silício Cima Ai, filha da mãe me derrubou Tem sniper Vou pegar esse aqui primeiro Ah, que mentira, mano Também tá com uma mítica Objetivo alcançado, hein Falou que queria ficar entre os quatro Aí, ó Agora eu vou jantar, galera Entrou uma pessoa aqui no grupo Não sei quem é Eu não conheço também, não Eu também não Eu acho que é meu amigo Mas não sei da onde Puxa Tchau, tchau 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 E aí